Nós, da comissão de festas, está a ser brutal, batalha os senhores. Temos aqui quatro sorteios diferentes. A primeira, deixem-me vir aqui, está a ser diferente. Aqui está, já estamos outra vez sincronizados. Então vá, vamos ter quatro sorteios. Vamos ter quatro sorteios. O primeiro sorteio da noite são das rifas do santo São José Leitado, do andar da Rua de Cima. Portanto, vamos chamar esta... Como é que se chama esta menina querida? Maria. É Maria? Seguras aqui esta... A Maria vai tirar o número... E São José Leitado saiu... Oh, o Bruno! Só tem aqui o Bruno. É o número do telemóvel... É o que começa em 9, 6 e acaba em 4 e qualquer coisa. Bruno. É o número do telemóvel... Muito bem. Estão a ver, nós não somos profissionais e, portanto, há alguns entrevistas que vão acontecendo, mas com vontade tudo se faz. Vamos lá. Temos o segundo sorteio da noite, que é o esquentador, um esquentador do XPTO, que estamos aqui durante a tarde. Durante a tarde. E vamos... Tirar a Matilde para tirar uma rifa. Vamos lá. A Matilde. Vamos tirar. Não se vê muito bem, as câmaras também não fazem zoom, mas é o 131. Agora vamos ver qual é que é a pessoa que lhes contempla. É a Maria. Diz Maria. Olá, é a Maria. Muito bem. Nós estamos agora aqui a tentar ver como é que vamos identificar a Maria neste número de pessoas, mas provavelmente vai ser pelo telemóvel. Diz Maria. Diz Maria. Diz Maria. Diz Maria. Diz Maria. Pronto, muito bem. Já está, muito bem. Então as duas primeiras já foram. Agora eu faço a palavra aos meus colegas que estiveram mais dentro do sorteio das rifas, propriamente ditas, dos blocos. Onde é que está a sua mesa? A mesinha, a mesinha, a mesinha, tanto que ela trabalhou e quem sabe, vamos ao sorteio das rifas, dos prémios maiores. Mas, portanto, antes de chegarmos à segunda, havia um tal prémio de capa, que sabiam quando se comprar, dá direito a 200 euros. Portanto, vem na tombola e a salmeia vai rolar. E vamos lá. Muito bem, o feliz contemplado com 200 euros é o Rogério Pereira de Barrenta. Como é nada, esse entusiasmo que nós queremos ver aqui na comunidade de Corsa, lá Sérgio Pereira. Rogério Pereira. Este é o número 1578. Agora esteve aqui hoje, já aqui esteve, já ouvi. Este é o grande prémio da noite, eu gostava que fosse outra pessoa a anunciá-lo, porque todas as pessoas que estão aqui nesta comissão de festas, infelizmente menos vezes para a festa acontecer. Por isso eu gostava de chamar ao palco, as pessoas que mais trabalharam, foi o José, as meninas, o Hugo, é pá, pronto, eles já estamos todos no palco. Então, o que é que fazemos? Começa a ver. Não, aquilo não temos sentido. Nós não temos sentido isso. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado. Além de todos nós que trabalhámos muito, queremos agradecer ao CCR e à Junta de Freguesia e a toda a comunidade que nos ajuda. Muito obrigada. 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 Agora vai sair o sexto prémio, que é o certificado de férias no Algarve, com oferta de granicentes. Muito obrigada. 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 10 milhão, 10 milhão, 10 milhão. 10 milhão, 10 milhão, 10 milhão, 10 milhão. 10 milhão, 10 milhão, 10 milhão. E então, vocês são leis e jênios! Quanto nós! O terceiro prêmio, Móvel Sala, em Sergento. O segundo, que é a TVLF, de 58 polegadas, coberta de um grande mate. Vida fiel dos tourões. Então, vamos para o primeiro prêmio, que é a TVLF. Vamos para o primeiro prêmio, que é a TVLF. E aí, vamos para o primeiro prêmio. Viu! Que leu! Obrigado. Desculpe, o bom alec foi à Rita Fiel. Desculpe que isto é de cansaço que eu já não vejo nem hoje nem na água. Até que é louca. Agora é que é o segundo pequeno e tem mileno, frente ao frente do André Amantes. E nós não bemos, se eu peço até o olho, era um desastre. O que vai do sol, que é da Renato? Vocês saltaram o Paulo. O que vai do seu bônus é o bônus, não? O que vai do seu bônus é o bônus? O que vai do seu bônus é o bônus? Então, a tua visão, meu irmão, Zê! Olha por Zê! Ficamos na casa! Ficamos na casa! Ficamos na casa! Ficamos na casa! Não dizem para dizer isto! Não é assim, vai! A gente tendemos a fazer uma torta para isto! Então, agora vamos a ver, hein? Porque vai à moto! ... ... ... ... Eu! Quem pode e vota é a Cristina de Santos de Alcadão da Sede. Que bem amanece os três dias da cozinha a fazer as chavadas, a fruta e o pão. Que bem amanece os três dias da cozinha, que bem amanece os três dias da cozinha. Que bem amanece os três dias da cozinha, que bem amanece os três dias da cozinha. Obrigado. 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 Obrigado.